Onde você estiver, sinta-se abraçado. Grande abraço, boa tarde. Estamos começando mais um Top Sport aqui na nossa TV Ops Canal 10. Hoje, quarta-feira, é um prazer enorme novamente estar com você para falar sobre futebol. Os assuntos do futebol local, nacional e internacional. Hoje no programa vamos conversar com o técnico do Sub-15 do Cruzeiro e saber as novidades do Cruzeiro aqui de Arapiraca, Moisés de Lima Neto. Hoje também nós estaremos inclusive falando sobre a 27ª rodada da 2ª divisão, ou seja, da Série B do Campeonato Brasileiro. No término da rodada, o Série B acabou perdendo 4 posições. O Galo, que começou no G4, termina a rodada na 8ª colocação. O CSA tem desfalques para o jogo de hoje. Desfalques, inclusive, importantes para a partida contra o Internacional. Tudo isso e muito mais aqui no nosso Top Sport. Você vai estar acompanhando a partir de agora conosco até as 15 horas. Lembrando sempre que o nosso programa tem o oferecimento de GB Multimarcas. E olha só, hein? Você que quer se vestir bem e você que gosta de se vestir bem com roupas de qualidade, vá lá na GB Multimarcas e confira o que tem de melhor. E com os melhores preços, as marcas Bravo, Biogás e também Gino Benotti. Fica na Praça Bom Conselho, número 41, no centro, ao lado da Igreja Velha, aqui em Arapiraca. Eu também tenho uma ótima notícia para dar para você mais um parceiro nosso, aqui do nosso Top Sport. Estou falando da Água Mineral Verdes Mares, que a partir de hoje passa a ser também parceiro nosso aqui do Top Sport. Um abraço para o empresário Rafael Tenório, um abraço também para o Diogo Tenório, seu filho. Água Mineral Verdes Mares. Olha, uma água de qualidade, ou seja, você encontra em todos os lugares, aqui em Arapiraca e também na região. Um abraço mais uma vez ao empresário Rafael Tenório e a todos lá da Verdes Mares, em especial da Água Mineral. Verdes Mares, novo parceiro do nosso programa Top Sport, aqui na nossa TV Ops. Como eu falei, nesse primeiro bloco, no comecinho do programa, nós vamos entrevistar o técnico do Sub-15 do Cruzeiro, Moisés de Lima Neto, que está comigo aqui e também ao lado do Eduardo Cardial. Nós estaremos batendo um papo nessa primeira parte do programa, conhecer um pouco mais sobre esse projeto do Cruzeiro. Aliás, o Moisés, que trabalhou muitos anos na agremiação esportiva da Piraquense, trocou o asa justamente pelo Cruzeiro. E é bom a gente esclarecer o seguinte na abertura do programa. Esse Cruzeiro, que o Moisés hoje trabalha, que treina o Sub-15, que faz parte, inclusive, desse trabalho maravilhoso, que tem sido um começo muito promissor, não tem nada a ver com aquele Cruzeiro. Quando eu digo aquele Cruzeiro, o Cruzeiro de Arapiraca, o Cruzeiro que revelou o Dida, o Cruzeiro que conquistou, inclusive, resultados importantes, chegou a decidir, inclusive, uma semifinal de Copa do Nordeste, decidiu o turno de campeonato alagoano contra o Centro Esportivo Alagoano. Aquele Cruzeiro fez a história dele. Esse que está sendo fundado e que foi fundado esse ano, em 2019, vai tentar começar a fazer justamente a sua história. E começando no Sub-15, começando com o técnico Moisés Lima Neto e toda a sua diretoria. Antes da gente cumprimentar o nosso convidado de hoje, deixa eu cumprimentar o companheiro Eduardo Cardial, comigo todas as tardes. Lembrando que, você está estranhando, é? Cadê o malandrinho? Ah, ele chega já já. O nosso Antônio Guimarães, ele hoje está em stand-by, nesse primeiro bloco. Mas já já vai estar aqui no programa, debatendo sobre a Série B, a rodada de hoje, da Série A, que, aliás, a partir de hoje, eu, Antônio Guimarães e Eduardo Cardial, nós estaremos lançando um desafio. A cada rodada de Série A e Série B, nós estaremos palpitando, ou seja, os nossos palpites com relação aos jogos. E aquele que acertar mais palpites no final da rodada vai ganhar, logicamente, uma garrafinha de água mineral Verdes Mares. Bem geladinha, no ponto, tá certo? Eduardo Cardial, tudo bem? Grande abraço, boa tarde. Grande abraço, Oswaldo. Forte abraço para você, para o Moisés de Lima Neto, o Guimarães, daqui a pouco vai estar por aqui com a gente também. Enfim, ainda bem que é ganhando uma garrafinha de água mineral, a gente vai ganhar. O pior seria se nós tivéssemos que pagar essa água ainda, né? Pois é. Que bom que a gente vai ganhar. É verdade, conforme você falou há pouco, nós vamos falar com o Moisés de Lima Neto, esse magnífico profissional do futebol, grande jogador, inclusive, hoje técnico, não só de categoria de base, mas técnico também de equipe profissional, já comandou o ASA por diversas vezes, e mostrou a qualidade e competência, e que tem espaço, não só na primeira divisão do futebol lagoano, mas em qualquer primeira divisão da região do Nordeste, pelo competente e profissional que é. Nós iremos também trazer aqui informações de CSA, de CRB, conforme você disse, vamos discutir essa rodada do Campeonato Brasileiro, e o CSA com alguns desfalques para enfrentar o Internacional, que também vem praticamente todo modificado aí para enfrentar o azulão do Mutange. E no programa de hoje, claro, não vai faltar notícias do time do ASA, não irão faltar notícias do time do ASA, da agremiação esportiva da Piracense, o alvinegro, que ainda está nesse processo, ou seja, de escolha de técnico. Há quem diga, há quem diga que esse processo de escolha de técnico já está bem avançado, praticamente escolhido, o nome deverá ser mesmo Evandro Guimarães, mas enfim, a gente vai falar sobre o ASA também, aqui no nosso programa. Moisés de Lima Neto, seja bem-vindo ao nosso programa, ao programa Top Sport, Moisés, essa opção que a cidade de Arapiraca passa a ter com a nossa TV Ops, que é divulgar o esporte local, as coisas do nosso futebol, agora na telinha, aqui na telinha da nossa TV Ops. E você, claro, também com esse novo desafio na sua carreira, na sua vida profissional. Boa tarde, Moisés. Boa tarde, Oswaldo, boa tarde, Guimarães, Cardeal, e quero aqui também agradecer pelo convite, e esse novo programa esportivo na televisão é muito importante para nós que trabalhamos no futebol. E a gente só tem a agradecer, a cidade também só tem a crescer com mais essa opção da TV Ops. E estamos aí para papiar, para falar de futebol e trazer as informações aí do Cruzeiro. Bom, como é que foi essa mudança, cara? Foram quantos anos de asa, antes da gente começar a falar desse projeto aí do Cruzeiro? É, seguido mesmo, foi de 2008 até agora 2019, né? Então, foi de quê? 11 anos, né? Foi muitos trabalhos, muitas alegrias, algumas tristezas, mas a gente procurando fazer da melhor forma possível, né? O tempo que eu passei no asa, eu vesti a camisa com muito orgulho, com muita garra, tentando dar o meu melhor para que o clube crescesse. Infelizmente, hoje a gente está aí na nossa Série D, mas o asa é uma instituição muito grande, né? Vai conseguir sair dessa aí, a gente, todos nós esperamos por isso. E agora estou lá no Cruzeiro, fazendo um novo, tem esse novo projeto, né, do Cruzeiro. Também estou com um projeto meu mesmo, particular, na Primavera, que é uma escolinha. E estamos aí para a Diúga. É, e o Moisés falou aqui a questão da passagem dele pelo asa de 2008 até 2019, isso como funcionário do clube. Porque o Moisés foi jogador, foi artilheiro, foi campeão, inclusive, vestindo a camisa da gremiação esportiva da Piraqués. Mas agora é o Cruzeiro. Aí como é que pintou? Como é que foi? Você, de repente, ficou surpreso, não acreditava, não passava pela sua cabeça. Como é que a família também reagiu a isso, né, de você trocar o asa pelo Cruzeiro? Conta um pouco para a gente aí. O Cruzeiro não foi surpresa, porque eu já conhecia o Anderson, né, que é das sandálias lá, que é um dos diretores. E ele vinha falando para mim sobre esse projeto deles. Então, eu já estava ciente que isso poderia acontecer, mas não eu como treinador, né. Mas aí, quando ele me fez o convite, eu já estava nesse projeto meu da Escolinha. Eu falei, eu fiquei, abracei de primeira, né, porque eu já sabia que eu não ficaria no asa. E tinha que dar continuidade. E é uma coisa que eu gosto, estar no meio do futebol. Então, eu sei, eu montei o projeto da Escolinha e, em seguida, recebi o convite do Anderson, do Joel, o próprio Bilu, o John. E a gente abraçou esse projeto e eles também estão muito empolgados, estão muito determinados a fazer esse clube crescer novamente. Então, a gente iniciou aí o Sub-15. Claro que, de início, foi o Peneirão, que foi 380 atletas que a gente relacionou. E desses 380, a gente está com mais ou menos uns 35 atletas. E iniciamos o campeonato, graças a Deus, duas vitórias, né. Bem, né, dois jogos e duas vitórias, né. Aliás, Moisés, me permite, enquanto você está falando aí, nós estamos mostrando aqui para os nossos assinantes, nossos telespectadores, imagens lá do centro de treinamento, né, do CT, do time do Cruzeiro. Eu, particularmente, que ainda não conheço, que ainda não estive lá, já fui convidado, inclusive, pela direção. E todos nós iremos lá, eu, Guimarães, o Eduardo, fazerem uma visita lá. Enfim, mas a gente observa, pelas imagens, que é um projeto bem promissor. Começa muito bem o projeto, né, Moisés? É, na estreia do campeonato, que foi contra o Cururipe, a gente marcou a apresentação desses atletas às 10 horas, né, no estádio municipal. O ônibus levou, transportou esses atletas até o CT. E eu também fiquei muito feliz lá, está fazendo um grande gramado lá. É claro que está com plantação nova, a estrutura com piscina, caixa de areia. Toda a estrutura que uma base necessita para que a gente possa fazer um grande trabalho. Eduardo. Moisés, a gente sabe por esse período todo que você passou no ASA, conforme você disse há pouco, e é notório, é público, as inúmeras deficiências que tinha, né, e o ASA tem até hoje, para que seja desempenhado um trabalho de nível satisfatório, sobretudo para uma categoria de base. De repente você se depara com uma estrutura dessa que tem o Cruzeiro para iniciar, para engatear um caminho. Que tipo de reação você teve inicialmente quando você teve esse convite, aí você já falou, mas quando você chegou para trabalhar de fato, fazer o teu trabalho numa estrutura, hoje não tanto no CT, mas pela estrutura que é dada pela diretoria do clube, para você desempenhar a sua função, fazer o seu trabalho, e começar a colher os frutos que já vem colhendo com duas vitórias aí em duas rodadas. É, eu fiquei muito feliz, eu, assim que eu comecei os trabalhos, né, com bastante conversa com o Bilu, com o presidente Joel, o Anderson, eles mostraram uma empolgação muito grande, uma responsabilidade também muito grande com esses atletas, porque a gente não tem só a responsabilidade de formar o atleta, formar o homem também. Claro. Então a gente tem atletas aí de região, de todas as regiões, e a gente preocupa muito com a escola, né, desses atletas. De repente uns deixam até de treinar, mas a gente procura dar a prioridade que eles estudem, e venha nos treinos mais necessários da equipe para a gente formar aquele elenco que vai disputar aquele jogo. Até porque, Moisés, você foi jogador de futebol e você sabe disso, são garotos, garotos de 15 anos de idade. Você falou aí que, no momento, são 35 garotos, né, que estão trabalhando lá no sub-15 do time do Cruzeiro. Então, se você não se preocupar com a formação do homem, com a formação do garoto, porque todos nós sabemos que, com certeza, esses 35, todos eles não vão virar jogador, como a gente diz na gira do futebol, né? Não vira jogador. Se você conseguir aí 50%, 30%, enfim, você já vai ter um lucro muito bom, né? Se esse garoto passar sub-15, sub-17, sub-20, chegar até o profissional, já vai ser uma margem muito boa. E se você não preparar o garoto agora, formar o homem agora, ele vai ser prejudicado lá da frente. Então, acho que o pensamento tem que ser esse mesmo. Primeiro, valorizar os estudos. E com os estudos, você extrair o que ele tem de melhor, o dom que ele tem para jogar futebol, né? É, a gente está preocupando muito com isso, né? E a gente sabe que o trabalho é muito recente, a gente sabe que tem que fazer muito ainda, né? Tanto a diretoria como nós, a comissão, porque não dá para fazer tudo nesse tempo que a gente está de trabalho. A gente tem uma estrutura muito boa de ter na parte de comissão, né? Tem todo o apoio, tem todo, cada um no seu setor, que isso é muito importante. Não criticando o Asa, mas eu sempre trabalhava quase sozinho para fazer tudo, né? E hoje eu tenho a comissão completa. Então, isso ajuda bastante, né? Ao treinador, né? Que casa aí eu e o Bilu, que tem que agradecer também ao Bilu aí, que a gente fez um casamento perfeito. Que o Bilu também é um cara super inteligente, um cara que vive aí também no futebol e tem me ajudado bastante. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você falou aí, você citou o Asa em algumas situações que é normal, pelo tempo todo que você ficou no Asa. A história que você tem no Asa, que você construiu no Asa e que ninguém lhe tira. Isso aí você construiu. Construiu como jogador, construiu como funcionário do clube, como auxiliar permanente, assumindo, inclusive, o time em algumas situações. Desempregando o Marcelo Oliveira, né? Em pleno estado, Severiano Gomes Filho, a Pajussara, quando o time do Asa aplicou aquela goleada. 5x2? 5x2 ou 5x1? 5x2, né? 5x2, pois é. O jogo não tinha nem terminado ainda e o Marcelo Oliveira já não era mais o técnico do CRB. Eu comentava esse jogo lá em Maceió, na Pajussara, aliás, no estado do Severiano Gomes Filho, para uma emissora de rádio lá na capital, e os burburinhos já rondavam. Olha, o Marcelo Oliveira já caiu, já caiu. E o Asa fazendo o quarto gol. O Marcelo Oliveira já caiu, o Asa fazendo o quinto gol. Aí o cara quer arrumar um culpado para a queda do técnico. Não foram nem os resultados, foi o Moisés pelos gols. E no vestiário ainda, já anunciaram o Roberval Davino como técnico do CRB, o Roberval retornando naquela oportunidade. Mas, enfim, foram muitas histórias e você à frente do time do Asa. Eu lhe pergunto o seguinte, hoje você já não está mais no Asa. Qual foi o sentimento que ficou mais? O de gratidão ou, de repente, alguma mágoa por alguma coisa, por alguma situação? Não, não, não. Só tenho gratidão ao Asa, a toda a torcida do Asa. Aqueles que administraram o Asa sempre procurou fazer o melhor. Eu tive muito bons relacionamentos com toda a diretoria, com todos os presidentes que passou. Alguma mágoa fica por algumas pessoas que entraram no Asa, que não respeitou essa história que a gente criou no Asa. Viveu no Asa com histórias lindas. Algumas derrotas que isso faz parte do futebol. Mas eu não tenho mágoa, não. Tenho muito carinho à agremiação, à toda a diretoria da minha época, a todos os funcionários. Isso aí vai ficar eterno, porque através do Asa eu fiz muitas amizades. A amizade que eu tenho hoje em Arapiraca foi através do Asa. E hoje estou criando novas amizades no Cruzeiro e espero ser muito feliz também nesse clube. Eduardo Carleal, 30 segundos para a sua pergunta, para a gente fechar aqui com o Moisés. Qual o momento que você traz na mente que mais te marcou? Tanto quanto você foi da categoria de base do Asa e como profissional, independente de técnico ou jogador. O que marcou foi a minha chegada no Asa, porque eu fui indicado para um treinador que tem muito carinho, tem muito respeito e a gente conversa bastante. Ele me pede muitas informações de jogadores, que é o Roberto Valda Vino. Ele apostou, fez uma aposta com a diretoria do Asa quando eu cheguei aqui em 2003. E eu fico feliz que eu pude cumprir tudo aquilo que ele falou, que eu tinha condições de fazer. Que era fazer os gols que a equipe necessitava. Então eu agradeço, eu fico muito feliz dessa vinda minha a Arapiraca 2003. Eu também hoje, a minha esposa foi dessa data. Então só tem alegrias aqui em Arapiraca. Valeu. Moisés, parabéns, sucesso. Transmite o nosso abraço lá para todos do Cruzeiro, tá certo? Para o presidente Joel, para toda a diretoria, sua comissão técnica. Um começo de campeonato muito bom, mas tem muita coisa ainda pela frente. Foram dois jogos e duas vitórias. Mas claro, isso dá uma motivação muito grande para a sequência do campeonato. Parabéns e sucesso para você. Eu quero agradecer a todos vocês nessa oportunidade. E saber, aquela pergunta que você me fez, né, de quando terminar esse campeonato, a gente tem que deixar algo, né? E a gente tem alguns atletas que estão se destacando bastante, com muita qualidade, mas que ainda tem que melhorar muito. E espero a gente poder ajudá-los e formar grandes atletas aqui no Cruzeiro. Quem está mandando um forte abraço para você, está nos assistindo, é o nosso amigo Roque Júnior, da Federação Alagoana de Futebol e a todos lá da FAF. Um abraço também, Roque, um grande amigo aí, né? A gente, nessa batalha aí dentro de 2003, né, juntos aí, né, que a gente conhece muito. Um abraço aí, estamos juntos aí para novos projetos. Eu só finalizar aqui, Oswaldo, parabenizar ao Moisés por esse projeto profissional e pessoal que ele tem, que é essa escolinha dele, que vem fazendo um trabalho, sobretudo social. Sim. Muito bom na região do bairro da Primavera. Muito bem, conversamos nesse primeiro bloco aqui do nosso Top Sport com o técnico do Cruzeiro de Arapiraca, Moisés de Lima Neto, e conhecendo um pouco sobre esse trabalho que está apenas começando aqui em Arapiraca, esse clube que está surgindo, que surgiu nesse ano de 2019. Eu vou para o intervalo primeiro do programa e na volta nós vamos debater muito Série A do Campeonato Brasileiro e, claro, o jogo do Azulão, que será hoje às 19 horas e 15 minutos no Estádio Rei Pelé. O intervalo é rápido, eu volto já já. Sai daí não, hein? Eu volto já. Gente, eu estou aqui no maior e melhor home center de Alagoas. É a loja Carajás, para dar uma dica importante para você. Aqui tem preço baixo todos os dias. Isso mesmo, só na Carajás tem ofertas de verdades, porque só quem tem o maior estoque e a maior variedade de pisos e porcelanatos do Nordeste tem o menor preço. E aqui também tem o setor de cama, mesa e banho. Tudo dividido em 15 vezes no cartão Carajás Card. Sem juros e sem anuidade. E você também pode pagar com o Custro Card. A Carajás cobre as ofertas da concorrência, na hora, no caixa. Fale com o nosso gerente. Amplo estacionamento, restaurante e casa lotérica. Comunidade e praticidade em um só lugar. Então não perde tempo e corre para economizar de verdade. Carajás, aqui o importante é você. A Ops Telecom sempre leva os serviços muito a sério. Você pode ter até 500 megas de internet com fibra ótica que chega na porta da sua casa, garantindo uma super velocidade. São várias opções de pacote para você escolher. A TV é Full HD, com o melhor sinal do Brasil. E canais para todos os gostos. Experimente! Matriz, Rua Professor Domingos Correia. Número 2008, Bairro São Luís. Ligue 3529-2324. A Rodeio Churrascaria conta com nobres e selecionados cortes de carne acompanhados de buffet completo, com saladas, tábuas de frios e destaque especial para as opções de comida japonesa. Além disso, disponibilizamos um espaço reservado, climatizado, para você receber seus convidados. E mais, a Rodeio Pizzaria possui diversas opções de pizzas salgadas, doces, massas e sanduíches. Tudo isso em um ambiente aconchegante e confortável. Rodeio Churrascaria e Pizzaria. Rodovia L220, próximo ao trevo da Polícia Rodoviária. Muito bem, pessoal. Estamos de volta com o nosso Top Sport aqui pela sua TV Ops, canal 10, falando sobre futebol. Nesse primeiro bloco, para você que não acompanhou, que não estava acompanhando o programa, nós entrevistamos aqui o técnico do Sub-15 do Cruzeiro de Arapiraca, Moisés de Lima Neto. Mas agora o assunto é Série A do Campeonato Brasileiro. Meu amigo José vai colocar na tela aqui os jogos, a classificação da Série A, porque hoje nós teremos rodada pelo Brasileirão 2019. E a partir de hoje, nós vamos, inclusive, eu, Antônio Guimarães e Eduardo Cardial, nós vamos analisar a rodada e vamos palpitar jogo a jogo, ou seja, na opinião de cada um. O que é que vai acontecer, se o Flamengo vai ganhar, se o Atlético vai ganhar, se vai ser empate. Esse jogo daqui, por exemplo, Botafogo e Goiás, enfim, tudo isso a gente vai, a partir de hoje, debater quando tivermos rodada, jogos da Série A e também da Série B do Campeonato Brasileiro. Como eu disse, aquele que fizer mais pontos na rodada vai ganhar uma garrafa de água mineral, Verdes Mares, geladíssima, muito gelada. Mais uma vez, muito obrigado aí ao empresário Rafael Tenório e todos da Verdes Mares, distribuidora pela confiança aqui no programa, no Top Sport e também da TV Ops Canal 10. Mas antes da gente começar a falar dos jogos da rodada, classificação, ele chegou. Pois é, eu soube que lá, Guimarães, eu fiquei sabendo, meu amigo Pirulito José me disse aqui no ponto que o telefone não parou aqui na TV. Mas cadê o malandrinho? Cadê o Guimarães? O Guimarães sumiu. Tô solto. Não, o Guimarães está aqui. Boa tarde, Guimarães. Só um detalhe, a gente está aqui desde o início da tarde. Agora, um detalhe interessante, acompanhando hoje as primeiras horas, as primeiras informações do futebol de Lagos, a movimentação em Maceió é muito grande para a compra de ingressos. Hoje teremos casa cheia, estádio Ripele lotado, uma procura muito boa. A torcida do CSA acredita que esse jogo será o jogo praticamente de sair da zona de rebaixamento. Então, hoje, casa cheia no estado de Ripele, a procura está maravilhosa. E para a felicidade dos nossos assinantes e os nossos amigos e internautas, você não sumiu, você está aqui. Ah, tô aqui, não posso desaparecer. Aliás, com um tamanho desse, gordo é impossível, seria facilmente localizado. Aliás, gostei da sua camisa hoje, Maradinho. Verdade, cor sim, cor não e por aí vai. Vamos embora. Muito bem. Vamos então aqui com o apoio do meu amigo José, aqui na tela, classificação do Campeonato Brasileiro da Série A. Ah, primeira classificação. Primeiro, o Flamengo com 52 pontos. O Palmeiras é o segundo com 47. Aliás, o Pirulito disse o seguinte, viu? Que o Flamengo é o primeiro com 52, por enquanto. E o Pirulito é vascaíno. O primeiro é o Flamengo com 52 pontos. O Palmeiras é o segundo com 47. Em terceiro, o Santos com 44. O quarto é o Corinthians com 42. O quinto colocado é o São Paulo com 39. O sexto, o Internacional com 38. Subindo a tela, meu amigo José. O sétimo é o Bahia com 37 pontos. O oitavo é o Grêmio com 35. O nono é o Atlético Paranaense com 34 pontos. O Goiás é o décimo com 33. O Atlético Mineiro é o décimo primeiro com 31. O Botafogo é o décimo segundo com 27. O décimo terceiro é o Vasco, do meu amigo Pirulito, com 27 pontos. O Fortaleza é o décimo quarto com 25. O Fluminense é o décimo quinto com 25. O Ceará é o décimo sexto com 23. E na zona da degola, mas podendo sair hoje, como já disse o Antônio Guimarães, o CSA é o décimo sétimo com 22. O Cruzeiro é o décimo oitavo com 20. O Havaí é o décimo nono com 16. E a Chapecoense é a última colocada com 15 pontos. Vamos lá. Jogo a jogo agora. Vamos analisar aqui com o Antônio Guimarães, com o Eduardo Cardial. E também vamos palpitar. Vamos começar com esse jogo aqui, Botafogo e Goiás. Goiás que vem numa ascensão muito grande com o Dey Franco. O Botafogo que demitiu o técnico Bruno Lazzarone. Será justamente o treinador interino a colocar o Botafogo em campo hoje. Mas há quem diga que Alberto Valentim já está contratado para retornar para o Botafogo. Mas começando com você, Eduardo Cardial. Para você, você acha que dá Botafogo, dá empate ou dá Goiás? Esse jogo no Engenhão hoje. A situação é complicada. Eu acredito que vai dar empate. Empate. Para você, Malandrinho. Olha o Goiás aí não acrescente, mas a mudança de técnico sempre repercute de forma muito positiva numa equipe de futebol. O Botafogo está precisando vencer. É um jogo em casa. É um jogo que vai trazer para o Alberto Valentim, que vai assumir o comando, informações do elenco. Vai todo mundo querer produzir um pouco mais. Quem estava jogando mais ou menos vai querer jogar um pouco mais. Botafogo. Pois é, eu vou trazer aqui uma marreta que chama, para quebrar esse muro do senhor. O senhor só vive em cima do muro. Situação complicada, eu acho que vai dar empate. O senhor nunca dá o palpite seco no jogo de ninguém. Vou dar o palpite seco em cima de jogos que eu entender que vai ser um palpite seco. Por exemplo, no caso do Botafogo, só para detalhar um pouco mais a minha opinião em relação a um possível empate esta noite. Porque tem essa mudança de técnico, como mais a gente disse, os jogadores vão querer se doar um pouco mais. Mas tem também a questão do Goiás, que vem numa ascensão. Como o jogo é no Rio de Janeiro, tem a mudança do técnico, eu acredito que o Botafogo não perde o jogo. Por isso do empate. Também acredito que o Goiás não vence. Então, por isso vai ser esse jogo específico, a meu ver, da rodada toda, esse jogo é o único que vai ser empate. Muito bem, eu vou guardar o seu palpite, aliás, os próximos palpites, para ver se o senhor sai de cima desse muro aí. Eu estou com o malandrinho. Eu acho que vai dar Botafogo hoje lá no Engenhão. Jogadores vão querer, de repente, se desdobrar ainda mais, ou seja, vão querer se dedicar ainda mais para tentar, de repente, um lugar, um espaço no time, porque técnico novo está chegando, a cobrança da torcida vai ser grande. Eu acho que vai dar Botafogo hoje no Engenhão. Se o Botafogo ganhar, eu e o malandrinho, está certo, nós... Vocês pagam o almoço para mim. Não, pelo contrário, se o Botafogo ganhar, o senhor vai pagar uma água mineral verde esmares, uma para o Guimarães e outra para mim. Agora, se for empate, você ganha duas garrafinhas de água mineral sozinho. Garrafinha não, quero é uma de 20 litros. Não, calma, não é assim. Vamos para o próximo jogo aqui. Vamos deixar isso aqui por último, José. Vamos, então, para Fortaleza e Chapecoense. Rogério Senne, que reassumiu o comando do Fortaleza, perdeu, né, para o São Paulo, na última rodada, mas perdeu apertado. 2x1 foi o placar do jogo. E a Chape, que é a lanterna da competição. Começo com você, malandro. Da Fortaleza, empate ao Chapecoense. Olha, a Chapecoense tem um time... Acredito que esse ano não formou um time legal. Não formou um time para permanecer na Série A. Formou um time muito comum. O Fortaleza assumiu o Rogério Senne, ganhou a primeira partida, quase que tira a ponte do São Paulo. Então, para mim, esse jogo é tipo empurrar a bêbada de escada rolante. Vai dar Fortaleza. Para mim também, dá Fortaleza. Eu quero ver o senhor agora. Eu quero ver o senhor agora. Vai subir ainda mais o degrau em cima do muro? O que o senhor vai fazer agora? Se eu fosse um pouco mais ousado, eu diria que daria Fortaleza com os pés nas costas. Mas vai dar Fortaleza só. Vai dar Fortaleza, né? Vai dar Fortaleza. Muito bem. Vai dar Fortaleza também, na minha opinião. Então, se o Fortaleza ganhar, ninguém ganha a Água Mineral Verdes Mares, né? Ninguém vai ganhar. Vamos agora, Grêmio e Ceará. Renato Gaúcho enfrentando o Adilson Batista. O segundo jogo do Adilson Batista no comando técnico do time do Ceará. E o Renato, com todo aquele discurso dele de que o time dele joga o melhor futebol do Brasil, quando ganha, ele confirma. Quando perde, aí ele já pensa duas vezes. Deixa eu pegar um gancho naquele discurso dele. Sabe com as coletivas do Renato Gaúcho? Sabe o que me faz lembrar um técnico que é carioca, que passou aqui no futebol de Alagoas? Parecia o Rolando Lero falando? Cláudio Adão? Não. Cláudio Adão, não. Um que passou no CSA. Carioca. Fugiu o nome dele. Você foi me atrapalhar. Eu falei o Cláudio Adão. Não. O Cláudio Adão, ele jogava futebol na praia de manhã. Eu era setorista. O Cláudio Adão, lembrei. O Cláudio Adão, ele jogava futebol na praia, chegava com os pés cheios de areia da praia, e em cima da hora o jogador já estava no campo para treinar, e ele chegava lá. Ou seja, de vida boa, vida tranquila. O irmão do Cláudio Adão era preparador de goleiros, aquecia os goleiros de sapato. Aí fica difícil, fica muito difícil. Mas vamos lá. Sapato social. Sapato social, exatamente, é verdade. Mas os goleiros só aqueciam porque eu ia correr atrás da bola, porque eles não acertavam a bola no gol. Mas vamos lá. Antônio Guimaraes, Grêmio e Ceará. Esse jogo aí... Grêmio, time melhor, mais qualificado. O Ceará está de ladeira abaixo. Agora é brigar para não cair, para não ser rebaixado. Eu não sei se essa fase de instabilidade será superada tão facilmente. Grêmio. Grêmio, Eduardo. Olha, apesar do Renato Gaúcho, o Grêmio e toda a estrutura do Grêmio está pensando apenas exclusivamente nesse jogo do Flamengo pela Libertadores, que a gente sabe que o Renato já vem poupando jogadores, fazendo rodízios, enfim. Ainda assim, se o Grêmio colocar o time alternativo, o time em reserva, ainda assim, o jogo de hoje, o favorito é o Grêmio. Eu também vou apostar no Grêmio, vitória do time Gaúcho hoje lá no Centenário, né? Esse jogo será justamente às 21h contra a equipe do Ceará. Daqui a pouquinho também, você não sabe a resenha que está rolando aqui, viu? O Pirulito está doido para palpitar. Está doido para palpitar o Pirulito. O José também. Pirulito, diga seu palpite aí, vai, para Grêmio e Ceará. Diga para mim aqui o que eu passo aqui. Vai dar Ceará, na opinião do Pirulito. Ele quer ganhar água mineral sozinho. O Pirulito. E o meu amigo José, você acha que vai dar o que nesse jogo, José? Ceará também? Muito bem. Se você der Ceará, uma garrafa de água mineral verdes mares para o Pirulito e outra para o José. E a gente fica só olhando com sede. Eles estão felizes porque vão ganhar duas garrafas de água mineral verdes mares. Mas também estão felizes porque... O que é que a maquininha não faz? É, exatamente. A maquininha pagando muito. Pirulito comeu antes do programa 20 bombons. Nunca vi um negócio desse. Bahia e São Paulo. Antônio Guimarães. O Bahia que tomou um revés dentro de casa para o Atlético Paranaense. E o São Paulo que conseguiu com o Fernando Diniz a primeira vitória na última rodada. O jogo será em Salvador. São Paulo é um time que vem fazendo com o Fernando Diniz a recuperação da sua campanha. Mas o Bahia joga em casa. E o Bahia tem uma campanha muito estável. Perdeu a última partida, é bem verdade. Mas tem um time competitivo, brigador. Aposto que esse jogo é muito equilibrado, jogo para empate. Muito bem. Já já a gente vai dar uma passadinha nas nossas redes sociais, né Guima? Tá certo? Muita gente, graças a Deus, nos assistindo através também do nosso Facebook. Nossa página no Facebook. E você, assinante, claro, da nossa TVO. Para você, Eduardo. Olha, Oswaldo. Bahia e São Paulo. Eu vejo um Bahia. O Bahia é do Roger. Eu vejo o Bahia do técnico Roger jogando um futebol que dá gosto. E você assistiu. Faz gosto e você assistiu o Bahia jogando. Pela qualidade. Não 100% dos jogadores especificamente. Mas a qualidade tática. Você vê que tem o dedo do treinador naquela situação. Numa saída de bola, numa transição. Em uma série de situações no campo. E acho características não iguais, mas parecidas. Do Roger com o Fernando Diniz. Se aproxima muito, inclusive, o Roger do Fernando Diniz nas características. Eu diria que seria um jogo para empate. Só que, eu disse que o jogo de empate seria lá. Aquele primeiro não teria nenhum. Ainda assim, eu acho que o São Paulo leva uma certa vantagem. Pois é. Eu que não sou de ficar em cima do muro. Mas dessa vez vou concordar com o Eduardo Cardial. Eu acho que esse jogo vai dar empate na Fonte Nova hoje. Entre Bahia e a equipe do São Paulo. Cruzeiro e Fluminense. Meu amigo, esse jogo, o filho chora e a mãe não ouve, viu? É um negócio, assim, impressionante. Porque o Cruzeiro do Abel Braga ainda não conseguiu vencer o Abel. O Fluminense está tentando uma reação com o Marcão depois da saída do Oswaldo de Oliveira. Mas é um jogo que interessa, inclusive, muito ao CSA. Eu diria que o melhor resultado para o CSA seria o empate. Seria o empate. Melhor resultado. Ou, na pior das hipóteses, de repente, aí não sei, uma vitória do Fluminense. Porque o CSA, se vencer, poderia se afastar um pouco mais até do Cruzeiro. Mas o jogo é Cruzeiro e Fluminense. Dá o que para você, Guima? O jogo é equilibrado também pela situação das duas equipes. São situações parecidas. Embora o Fluminense esteja um degrau a mais, o Cruzeiro vai tentar... É o jogo do desespero. Esse é o momento mais decisivo da competição. O Cruzeiro tem um time que está... É bom o time do Cruzeiro, não é um time ruim. Diga-se de passagem. Mas é um time que está abatido, pressionado e sob pressão fica muito mais difícil. Fluminense. Fluminense. E você, Eduardo? Olha, eu vejo o Cruzeiro tecnicamente superior ao Fluminense. Tecnicamente. Apesar de estar na situação complicada na tabela. Mas tecnicamente é superior ao Fluminense. Entendo, de longe acompanhando, que o problema do Cruzeiro não é jogador. É mais um problema, eu diria que interno. É de fora para dentro. De fora para dentro. Relacionamento, uma série de coisas. Então, o Abel tem uma virtude muito grande em relação a isso, de trabalhar o psicológico do jogador. O Abel tem essa característica, por onde ele passou o Inter, Fluminense, enfim. Ele tem essa característica. Eu acredito numa vitória do Cruzeiro hoje. Eu também. Eu acho que vai dar o Cruzeiro hoje. Eu acho que o Abel vai conquistar a primeira vitória no comando técnico da Raposa contra a equipe do Fluminense. Não é bom para o CSA esse resultado, repito. Mas eu acho que o Cruzeiro consegue vencer o jogo de hoje. E o Clássico Paulista, hein, rapaz? Santos e Palmeiras. O Santos do Sampaoli e o Palmeiras do Mano Menezes. Antônio Guimarães. Que jogo é esse na Vila Belmiro, Guimarães? Clássico é clássico, imprevisível. Qualquer time aí que sair vencedor estará bem entregue. O Santos com uma campanha muito razoável. Deu uma subidinha, vinha sob pressão, não estava conseguindo resultados. E o Palmeiras está muito folgado. O Palmeiras está folgado demais, campeonato. Tem acontecido vitórias surpreendentes e até inesperadas. Onde até o time não tem rendido tanto assim, mas consegue vencer dentro de campo. Palmeiras. Muito bem. O Perolito já está me avisando aqui que vai torcer pelo Palmeiras, porque ele é vascaína. Então, ele torcendo pelo Palmeiras vai ser bom, né? Ou seja, vai ser bom. O Palmeiras vencendo é ruim para o Flamengo. O senhor vai torcer pelo Santos, né? Porque aí é bom para o Flamengo. Não, você está perguntando palpite. Palpite do jogo, o que é que eu acho? Então, para mim, da Palmeiras, porque está muito folgado. São equipes parecidas. Mas mesmo na Vila? Mesmo na Vila. O Santos já perdeu na Vila. Inclusive, não fez um grande jogo com o CSA. A gente sabe disso. Agora, o Palmeiras está folgado demais esse ano. Acredito que o Mano Menezes, além da competência, tem um grande elenco. Esse Dudu faz a diferença e é um time que está vivendo um grande momento. Então, você pensa, pelo menos eu penso assim. Eu acho que esse ano o título não fica com o Flamengo ou fica com o Palmeiras. É. Acho que o Santos não vai. Não vai. O Santos não vai. Eduardo? Eu discordo. Eu discordo. Eu vejo diferente. O Palmeiras tem um time. Você discorda de quê? Não. Do palpite do Guimarães que vai dar Palmeiras? Mas você discorda desse assunto que nós levantamos que ou será o Flamengo ou será o Palmeiras também discordo. Também discordo. E eu vou dizer o porquê. O Palmeiras está mais organizado. Está mais compactado. Tem mais conjunto. Enfim. Mas o Santos do São Paulo é um Santos diferente, principalmente jogando clássico. É um Santos diferente. E o que a gente estava falando há pouco aqui nos outros jogos, que há porque a chegada de um novo técnico motiva o time. Porque lá tem um treinador que faz isso. Então, nesses Santos e Palmeiras, a questão do técnico também se encaixa. Não podem ir na contramão. Ao contrário daquilo que nós falamos antes. Então, devido ao técnico e ao time do Santos, que aparentemente é um time menos experiente do que o do Palmeiras, é um time menos qualificado do que o do Palmeiras, mas é um Santos que sabe jogar. É um Santos que sabe trabalhar essa bola. É um Santos que sabe envolver o adversário. Eu acredito que dá Santos. Em relação... O Santos vence hoje, sabe ouvir. Em relação ao título do Campeonato Brasileiro, apesar do Flamengo estar com 52 pontos, o segundo colocado que é o Palmeiras com 47 pontos, mas é um campeonato que ainda está em aberto. Aí você não pode hoje dizer que o Flamengo vai ser campeão. Eu não estou duvidando, respeitando, mas o melhor time hoje é o Flamengo, mas está em aberto. Respeitando, logicamente, o seu palpite. Agora, sinceramente, você vendo o Flamengo jogar hoje, Guimarães, a gente vendo o Flamengo jogar hoje, o futebol que joga o Flamengo hoje, a diferença do Santos para o Flamengo é de 8 pontos. 8 pontos. Isso significa 3 rodadas. 3 vitórias e 3 derrotas do Flamengo. 3 rodadas e o Santos tendo que ter um aproveitamento de 100%. Então, dá para acreditar, dá para acreditar, o time que tem o Flamengo, a bola que está jogando o Flamengo, o Flamengo vinha perder 3 jogos nesse campeonato brasileiro. Olha, futebol tudo pode acontecer. A gente não pode aqui prever o futuro. Adoraria, porque eu mandaria uma banca, não estaria aqui, estaria ganhando risco de dinheiro. Sim. Acontece que no futebol, o que a gente tem que dizer é o seguinte, o Flamengo está num bom momento. Um bom momento do Flamengo. Isso não quer dizer que domingo que vem ele esteja no mesmo momento. pode isso oscilar. Futebol é assim. A fase, você vai oscilando. O campeonato é longo. São 38 jogos. O Flamengo tem jogos aí de libertadores, uma pressão tremenda, jogadores ausentes, poupando jogadores. Tudo isso pesa no contexto geral. No momento, o Flamengo é o favorito. Daqui a uma semana, a coisa pode mudar. Mas no momento, o Flamengo é o favorito. A minha opinião. Eu estou dando a minha opinião aqui no programa. Eu estou tomando como base essa opinião do Eduardo. que ele vê o Santos ainda como um concorrente para o título. Não disse que o Santos era concorrente ao título. Eu disse que o campeonato, a meu ver, ainda está em aberto. Sim, mas se o campeonato está em aberto, o Santos é o concorrente ao título. Sim, eu também. E na minha opinião, o campeonato não está em aberto. Na minha opinião, em termos de título, ele se resume a esses dois primeiros aqui. Flamengo e Palmeiras. É o que eu penso. E a partir do momento que você fala o campeonato está em aberto, então o Santos é um dos candidatos. Mas aí você já falou pulando o Palmeiras. Você pode entender que o primeiro é o Palmeiras, que ele é o segundo colocado. Vamos lá. Se o Santos vence o Palmeiras hoje, vai a quantos pontos? Vai para 47. 47 pontos. Certo. Se você ainda vê o Palmeiras como um time que pode atrapalhar o futuro do Flamengo nesse sentido, o Santos também pode. Mas aí vamos lá. O Flamengo ganha amanhã do Atlético. Vai para 55. Sim, mas sim. Sim. Aí você está colocando se o Santos ganha do Palmeiras. Sim, exatamente. Então estão colocando se o Flamengo ganhar do Atlético. Então se o Flamengo ganhar do Atlético, mesmo o Santos ganhando do Palmeiras, o Flamengo vai abrir sabe quanto dos dois? Doze. Doze pontos. Isso. Aí eu lhe pergunto, não bateria naquela linha de raciocínio meio do Guimarães? Ou seja, que estaria eu com o Flamengo ou com o Palmeiras? Sim, pelo fato do Flamengo hoje ser o líder, ele é o favorito. Mas o Flamengo não é imbatível. Não. Não é imbatível. Eu não estou dizendo que o Flamengo é imbatível, até porque time nenhum é. Agora, eu não consigo ver o futebol que joga o Flamengo hoje, a qualidade de elenco que tem o Jorge Jesus, eu não consigo ver o Flamengo perdendo, por exemplo, três partidas consecutivas nesse campeonato brasileiro. É muito difícil. Não consigo. É muito difícil. É quase que impossível. É quase que impossível. Mas pode acontecer. Pode, claro. Exatamente. Você vê. Em 23 jogos o time perdeu três. É muito complicado. Ele está fazendo uma campanha de campeão. Mas vamos seguir aqui. Olha aqui o que o Pirulito está dizendo. Está perguntando para a gente aqui. Quem pode parar o Flamengo? Está ousado o Pirulito. Eu diria que o próprio Flamengo, os erros que vão ser cometidos daqui para frente. Acredito que o Jorge Jesus tem um bom elenco, mas há problemas em meio a essa disputa. Cansaço físico. De cansaço físico. De ausência. E o Flamengo não gosta de poupar jogadores. Exatamente. Então, o que pode acontecer? É essa imprevisibilidade e a gente não pode aqui fazer uma análise de futurologia. Ah, o Flamengo já é o campeão? Não. Não. O campeonato está correndo. Tem mais 14, 15 partidas. Palmeiras já é o campeão? Não. Então, vamos aguardar. Rodada, rodada. Ainda há um equilíbrio. Acredito que do Corinthians para o Flamengo todos estão na disputa. Não acredito. Pelo título? No São Paulo. Pelo título. O campeonato tem três pontos. Um ganha três. O outro fica estacionado. Já diminuiu a diferença. Está muito cedo. A gente só vai discutir essa possibilidade com o maior destaque quando estiver aí faltando oito, dez jogos. Não. E só fazendo uma correção. Nós falamos doze pontos, né? Essa aula de matemática nós perdemos. Se o Flamengo ganhar do Atlético, ele vai a cinquenta e cinco. Se o Santos ganhar do Palmeiras, ele vai a quarenta e sete. Então, a diferença é de oito pontos. Nessa aula de matemática, nós estávamos na reunião de pauta. Foi. Exatamente. É verdade. Então, a diferença é de oito pontos. Eu, sinceramente, eu continuo com a minha opinião. E acho que o futebol brasileiro está correndo esse risco de ser um futebol polarizado. Porque desde que nós conhecemos de futebol, que trabalhamos na mídia, na crônica esportiva, o que é que se ouve? O que é que se diz? Que o futebol brasileiro, o campeonato brasileiro é um dos campeonatos, ou talvez o mais difícil do mundo. E quando se fala isso, não é no aspecto técnico. É porque o nosso campeonato, há um passado recente, quando ele ia começar, você poderia apontar aí os dez times favoritos ao título. Uns dez times, no mínimo, favoritos ao título. Você teria os quatro do Rio, você tinha os quatro de São Paulo, você tinha os dois de Minas, tinha até os dois do Rio Grande do Sul. Dez a doze times eram candidatos ao título. E o futebol brasileiro, no meu modo de ver, ele está se encaminhando para uma polarização. No máximo, três times serão candidatos a títulos. No meu modo de ver, se a coisa continuar desse jeito, se os outros clubes não se organizarem, se não se estruturarem, financeiramente falando, vai ser difícil mudar disso aqui. Flamengo que se estruturou, que cresceu, o Palmeiras com um grande patrocinador, vai ser muito difícil. Por isso que eu acho, entendo, que dificilmente o título não ficará ou com o Flamengo ou com a equipe do Palmeiras. Vamos agora para o CSA e Internacional. Deixa eu só falar aqui para você o seguinte, tá? Sobre esse jogo CSA e Internacional. Eu tenho acompanhado, tenho escutado muita coisa a respeito do time do CSA. O técnico Agel Fux, inclusive, tem problemas, problemas para definir o time do Centro Esportivo Alagoano. CSA que recebe justamente o Inter logo mais às 19 horas e 15 minutos. O Agel não vai poder contar com alguns jogadores. O volante João Vitor, por exemplo, está com suspeita de dengue. O lateral é improvisado também como ponto. Às vezes o Euler com dores na panturrilha. Esses jogadores já estão fora. Além desses dois jogadores, tem também o zagueiro, né? Que tomou o terceiro cartão amarelo. O zagueiro do Centro Esportivo Alagoano. Castan, né? E que desfalca o time. Castan, não. O zagueirão lá, o que joga ao lado dele, do Castan, como é o nome dele. Me fugiu o nome agora. Mas daqui a pouquinho a gente confirma aqui no programa. Mas, enfim, são alguns desfalques do técnico Agel Fux para o jogo contra a equipe do Internacional. Aí eu tenho escutado o seguinte. O Agel não contou com o João Vitor no jogo contra o Havaí. E nós debatemos aqui o seguinte. Ele perdeu um volante e colocou mais um atacante, que foi o Bruno, pelo lado direito. Deslocou o Bustamante para o lado esquerdo, com o Ricardo Bueno, fazendo um 4-3-3 com um volante só. O Naldo Apodi e o Jonatas Gomes. Eu, sinceramente, não acredito, não acredito, em hipótese alguma. Vai ser uma surpresa se logo mais eu ver a escalação do CSA e o time do CSA, o Agel, sair para o jogo com essa formação. Porque o Bustamante vai jogar contra o Inter, com um volante só, com dois meias e três atacantes. Sinceramente, eu não acredito. Eu acho que ele vai pôr mais um volante ali, ao lado do Naldo, com o Bustamante. Aliás, com o Jonatas Gomes. Vai trazer o Bustamante de volta para a direita. O Apodi ali na esquerda e com o Ricardo Bueno. Eu acho que ele vai ser um time mais precavido. E tem que ser, Guimarães. Tem que ser, Eduardo. Porque nós, inclusive, já dissemos isso e essa é a nossa opinião, respeitamos a opinião de quem pensa contrário. Mas apesar do CSA jogar em casa, diante do seu torcedor, casa cheia, motivação não vai faltar. Mas é o Inter, gente. Time campeão do mundo, de uma camisa muito pesada. E o Internacional é, sim, o favorito para o jogo na noite de hoje. É, o Internacional é o favorito. Mas eu ainda, assim, ontem nós apontamos, inclusive, que o Internacional tem mais força. Tem tudo isso aí. Uma coisa pode fazer a diferença. A torcida do CSA. E a torcida do CSA, ela tem feito a diferença em todos os jogos do CSA. Indo ao estádio, empurrado o time. O Agel Fux destacou. Que torcida é essa? Que é capaz de mudar uma característica de jogo. Que é capaz de empurrar o time para o setor de ataque. Essa torcida, ela é fundamental, esta noite, no estádio do Rei Pelé, para fazer a diferença. É um jogo difícil? É. Não vejo o Internacional, essa coisa, essa obra de arte. Acredito que o Internacional vai sentir também essa pancada aí dessa torcida do CSA. Essa que pode ser a esperança do torcedor do CSA de surpreender. O CSA surpreendeu o Palmeiras. E o Palmeiras é mais forte que o Internacional. Então, acho que o CSA, na raça, na vontade, com a determinação e com essa crescente no futebol do CSA nas últimas partidas, motivado pela sua torcida, pode surpreender sim, embora o Internacional seja mais forte. Você, então, continuou com o seu pensamento de ontem, que o Inter é o favorito. O Internacional é o favorito, mas acredito numa surpresa muito agradável no estádio do Rei Pelé. Então, aqui, para ganhar a garrafinha de água mineral verde esmalha. CSA. CSA. Você, Eduardo? Olha, são atrativos, que o Guimarães falou aí, que separar para analisar do ponto de vista teórico, você até bota como primeiro plano. Torcida, jogar em casa. Mas, para o Inter, nada disso influencia, a meu ver. Por quê? O Inter está acostumado a jogar no Beira Rio com quantas mil pessoas. Está acostumado a jogar no Maracanã contra o Flamengo com quantas mil pessoas. Disputar um título mundial com quantas mil pessoas no estádio. Você acha que, pelos jogadores experientes que tem o Internacional, o torcedor vai ser um ponto, vai deixar os jogadores do Inter nervoso? Não vai, em hipótese. Não deixa o do CSA, que, teoricamente, são menos experientes, um pouco menos experientes que os jogadores do Inter. Não sentem tanto, eu vejo que não sentem. É só os primeiros, a gente faz futebol, a gente sabe, os primeiros 15, 20 minutos para você se adaptar. E se adaptou, torcida, é como se não tivesse ninguém no estádio para o jogador. Os primeiros minutos sempre geram aquela tensão, aquele friozinho na barriga, mas depois... É como se não tivesse ninguém no estádio, mas... É como se você, lógico, o cara que está dentro de campo, dizer que não sente a presença da torcida é porque ele morreu. Então, ele não tem sangue nas veias. Não, sente, mas o que eu estou dizendo é em relação à pressão. Não tem pressão, não tem pressão. Não, o Inter pode até, sabe, Oswaldo, o Inter pode até não ter, claro. O Inter tem experiência de libertação. Mas sente, mas todos os outros sentem, sente. Eu falo que o Inter tem essa experiência. Eu falo na necessidade do torcedor do CSA empurrar o time. Sim, claro. Eu estou falando com relação ao CSA. E se não fosse assim, nós não estaríamos aqui falando, e nós já falamos várias vezes, o quanto é importante a presença da torcida para jogar junto com o time. Aí eu lhe pergunto aqui. O jogador experiente não sente a pressão de torcida, não sente isso, não sente aquilo. Vai enfrentar aquela torcida do Flamengo lá no Maracanã? Não tem esse jogador, não tem esse time que não sinta. O cara sente. O próprio Inter sentiu na Libertadores. Mas sente os primeiros minutos, depois ele vai se adaptando. Ele vai se adaptando, aquela pressão, ele sente. Você quer ver uma coisa hoje? O jogo do CSA, o CSA criando o Inter. Vamos inverter as situações. Vamos dizer que o Inter joga um futebol reativo hoje. É, faça defensivo. Defensivo. Vamos criar isso aqui no nosso programa, porque essas nomenclaturas atuais, defensivo, reativo, proativo, não. É dar retranca, é defensivo. Vamos dizer que o Inter hoje venha pra jogar no contra-ataque, na defesa, explorando os erros do CSA. E o CSA criando inúmeras oportunidades, inúmeras oportunidades inimagináveis. Mas ele cria, mas não faz. Bola na trave, o goleiro tira, enfim. E pense no filme. Fez isso. Ponto. Terminou o jogo 0x0. A torcida do CSA, com 30 minutos de jogo, o CSA dessa forma, ela joga contra ou começa a jogar a favor? Eu acho que conhecendo a torcida do CSA, como eu conheço, ela reconhece o esforço do time. Reconhece. Ela reconhece. Inclusive, nessa Série A, nós já tivemos exemplos. Reconhece, mas ela vai cobrar mais. Nós já tivemos exemplos nessa Série A do time empatar em casa, do CSA empatar em casa e sair aplaudido no estádio Repelé. Ao término do jogo. O torcedor reconhecer. Ao término do jogo. Eu sinceramente... Mas durante o jogo ela vai cobrar, Osvaldo. Claro, mas toda a torcida cobra durante o jogo. A cobrança vai impor, quer os jogadores, uma intranquilidade. Então isso vai atrapalhar. Você tem que destacar o seguinte, eu acho que isso faz uma diferença enorme. O CSA está conseguindo se ajustar dentro de campo com o Argel Fux. As últimas atuações têm sido destacadas. E que têm sido mais respeitadas pelos seus aniversários. As variações técnicas e táticas aplicadas pelo técnico Argel estão fazendo a diferença. O Apodi já é um elemento surpresa. E isso por si só já traz preocupação pela velocidade, pela explosão, pelo deslocamento do jogador. Qual função ele vai fazer hoje no campo? Exatamente. O Bustamante já não é mais o Bustamante do início. Já é um Bustamante mais solto, mais confiante. O ataque do CSA tem a presença do Jonathan Gomes. Exatamente. Que está muito bem posicionado dentro do setor de ataque. A defesa ainda é o ponto mais oscilante. Acho que é o ponto que mais preocupa. Mas do meio para frente o CSA já tem uma nova cara. E é disso que a gente está apostando. O CSA tem. Dois aspectos aqui. Dois aspectos. Só para concluir. O Inter tem a terceira pior campanha fora de casa. O Internacional tem a terceira pior campanha fora de casa. E o Internacional também tem alguns desfalques. Dentre eles o Guerreiro, que está convocado para a seleção para o ano. Olha, o tempo nosso está esgotando aqui com relação à Série A. Então, só para a gente fechar, bem objetivo. Guimarães, acho que dá CSA. Você. Vou ficar em cima do muro aí, Oswaldo. De novo? Vou ficar porque eu não vejo. Você acabou de falar que o Inter vem com vários desfalques. O CSA com vários desfalques. Em cima do muro. Dá empate. No mínimo. Eu também acho que vai dar empate. Olha, vamos falar de Série B de campeonato brasileiro? Pois é, rapaz. O Galo, enfim. Aliás, empatou com o Sport na segunda-feira. E o CRB ficou acompanhando a sequência da rodada. E não foi nada boa para o Clube de Regatas Brasil. Até que começou bem. Porque o Botafogo de Ribeirão Preto empatou em casa com o Figueirense. O Figueirense perdeu um pênalti. Aos 34 minutos do segundo tempo, o Figueirense perde um pênalti. Quando a fase está ruim, meu amigo. É um negócio terrível. O placar do jogo 0x0. Esse resultado foi bom para o CRB. Eu acertei, inclusive. Eu disse que você empate. Exatamente. Quando der empate, você ganha. Você fica sempre em cima do muro. Então, o que é que acontece? O resultado foi até bom para o CRB. Mas aí vieram os outros resultados. E o CRB perde quatro posições. O Galo começou a rodada na quarta colocação no G4. E hoje o CRB é o oitavo colocado. Guimarães. E o Coelho América chegou de vez, hein, Guimarães? Em 15 jogos, 10 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Somou 30. E são 10 vitórias. 30 pontos. 33 pontos. E uma campanha maravilhosa. Perdeu só 12 pontos. Uma campanha maravilhosa de time que quer chegar. Com relação ao CRB, a gente está chegando no momento do campeonato de muito equilíbrio. Esse é um campeonato que você não... Apesar do Bragantino estar na frente, ser o bambambã da história, mas os demais, esporte e atleta também, os demais estão todos brigando. O mais importante é dizer que a gente ouve torcedor do CRB. Ah, o time do CRB é mais um ano. Gente, o CRB está a dois pontos da zona de classificação. Agora, mirem-se no Vitória, que está perto da zona de rebaixamento. O CRB está a dois pontos. E olha quem está na frente do CRB. América Mineiro com folha maior. Paraná com a folha maior. Curitiba com a folha maior. Botafogo de São Paulo com a folha maior. Dentro da nossa realidade, o CRB ocupa uma posição relativamente boa dentro da competição a dois pontos. E se você considerar que o CRB fora de casa tem um time mais equilibrado, mais ajustado, falta ajustar agora dentro de casa, que tem sido o grande problema do time regatino. A sua opinião foi perfeita. O grande problema é o torcedor do CRB entender isso, principalmente com o acesso do CSA no ano passado. Porque o CSA subiu para a Série A, também seguindo essa linha de raciocínio sua, com algumas equipes com a folha de pagamento maior que não subiram o que ele subiu. Então, o que o CSA fez no ano passado, e nós já dissemos isso aqui, isso só aumenta a cobrança do torcedor do CRB pelo acesso, ou seja, por uma posição melhor, por uma campanha melhor na Série B do Campeonato Brasileiro. Que não significa que ainda não possa acontecer. Da mesma forma que o CRB caiu para a oitava colocação, ele poderá se recuperar ainda na competição. Porque, como disse o Guimarães, o CRB está na oitava colocação, mas ele tem 39 pontos, o quarto colocado tem 41. Então, claro que ele pode se recuperar, pode se recuperar. Não vejo, assim, dificuldades nenhuma disso. Vamos colocar, então, aqui os gols. Nosso amigo José está colocando aqui os gols na tela, para que a gente possa acompanhar os gols da rodada. Estamos vendo aí a vitória do Paraná 1x0, diante da equipe do Operário Clássico Paranaense. Quer dizer, não um clássico, mas um confronto paranaense na Série B do Campeonato Brasileiro. Importante vitória do time paranista fora de casa. O Criciúma empatou em casa em 2x2 com o Brasil de Pelotas. O Criciúma fez 1x0. O Brasil empatou. Nós vamos já já ver aí o gol de empate do time do Brasil de Pelotas. E segue esse drama, essa luta aí do time do Criciúma, para tentar permanecer justamente na Série B do Campeonato Brasileiro. Criciúma que é treinado pelo Roberto Cavallo, técnico da equipe do Criciúma lá de Santa Catarina. Revendo novamente o gol aí do Tigrão, do time do Criciúma. Vinícius marcou para a equipe catarinense. Vamos acompanhar, vamos continuar acompanhando aí os gols da Série B do Campeonato Brasileiro. Rodada que começou na segunda-feira com dois jogos. O time do São Bento vencendo o jogo dele e o CRB empatando com o Esporte. Olha aí o gol de empate da equipe do Brasil de Pelotas aos 35 minutos deste primeiro tempo. Um resultado que podemos colocar assim, normal, né Guimarães? Duas equipes que lutam, que brigam contra o rebaixamento. É uma situação delicada para as duas equipes, um jogo muito equilibrado. Foi surpresa para você, Eduardo, o resultado do jogo? Eu acreditava numa vitória do Criciúma, até cheguei a falar isso ontem. Surpresa é esse empate para mim. Exatamente. Portanto, está aí acompanhando para você o empate, melhor dizendo, entre Criciúma e Brasil de Pelotas. Amanhã, inclusive, nós vamos mostrar aí mais gols da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos debater um pouco mais sobre a equipe do Clube de Regatas Brasil também. Guimarães, para a gente fechar o time do Asa, Sub-20, segue a sua preparação para esse confronto, esse compromisso contra o Botafogo da Paraíba. Esse jogo será nesse final de semana agora. e fica a nossa torcida aqui para que o Asa possa classificar, possa avançar, chegar na fase de grupos, justamente do campeonato da Copa do Nordeste, não é isso? A seletiva. A seletiva da Copa do Nordeste, Sub-20, para que o Asa possa avançar para a fase de grupos. E sobre o profissional, continua aquela interrogação, Eduardo, aquela expectativa com relação à divulgação ou não do novo comandante técnico do Asa. Mas há quem diga que a situação está bem avançada e o presidente do Asa, Moisés Machado, a qualquer momento poderá oficializar a contratação desse profissional. A expectativa é essa. O primeiro grande nome é o Evandro Guimarães. É evidente que o que o Asa tinha que fazer para contar com o Evandro Guimarães para 2020, o Asa já fez. Fez o contato, fez a proposta, passou o que pensa o Asa para 2020, situações até de jogadores. É possível, já foram colocados à mesa os nomes, só que falta agora o Evandro Guimarães. Dizer, eu aceito, eu quero, eu vou. Agora tem um detalhe, que o Evandro Guimarães não abre mão. É trazer o Rodrigo Albuquerque como preparador físico. E que faz parte da comissão técnica dele. Faz parte da comissão técnica dele. Você acha possível isso? O Rodrigo voltou essa semana, ou foi a semana passada para a Bolívia? Acho possível. Acho possível. Acho possível. Até com todo o respeito à Bolívia, seus encantos, suas belezas naturais, a sua área turística, mas é melhor estar no Brasil. Você conhece bem a Bolívia, Guimarães? Eu conheço muito pouco a Bolívia. Eu fui, mas não conheço. Conhecer, conhecer, não conheço. Beleza. Fui. Passei a fronteira. Companheiros, chegamos ao final de mais um Top Sport. Até amanhã, Guimarães. Um abraço para você, Oswaldo. Um abraço ao Charles Santana, a todos que estão. O Diz Jaci, a nossa Cláudia, um abraço a todos os assinantes. Não dá para a gente falar toda a relação daqueles que... Ah, fala na gente aí, mas não dá. Então, um abraço a todos. Sinta-se abraçado, né? Para o turma da TV Ops. E amanhã estaremos aqui, às 14 horas. Vai se acostumando. Vai se habituando. Às 14 horas, aqui no Canal 10. Eduardo. Um abraço. Um abraço a você. Um abraço ao Guimarães, aos telespectadores. Lembrando que eles podem enviar mensagem para a gente, WhatsApp, Facebook, para que a gente bote a opinião deles, fale que eles estão assistindo. Enfim, um abraço a todos vocês. Amanhã estaremos aqui juntos, discutindo futebol, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, a partir das 14 horas. Muito bem. Só para a gente fechar, duas informações. Para você que é assinante da nossa TV Ops, você também pode acompanhar uma das nossas reprises a partir das 20 horas no nosso Canal 10, aqui da TV Ops. E também, claro, nas mídias sociais, nas redes sociais, Facebook e também no YouTube. Nós estaremos de volta amanhã com mais um programa Top Sport, às 14 horas, aqui na nossa TV Ops, Canal 10. Agradecendo pelo carinho da audiência, mais uma vez, a sua participação, aos nossos patrocinadores, a GB Multimarcas e também, a partir de hoje, oficialmente, a nossa Água Mineral Verdes Mares, parceira do programa Top Sport. Até amanhã, hein? e você já sabe, onde você estiver, sinta-se abraçado. Tchau, galera! E aí E aí Tchau, 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 tchau O que é isso?